Olá amigos do programa Home Center, para o quadro Casa e Tecnologia dessa semana, nós estamos na Eletrotel, a maior distribuidora de materiais elétricos desse estado, e quem me atinge aqui é o Mário Luiz Betusti, corintiano. Tá bom, Mariel? Boa tarde. Ganhamos um essa semana, Mário? Ganhamos. Tava na hora, né? Opa, na hora tem que ganhar, né? Ficar só no empate não dá. O corintiano tem sofrido igual cachorro quando cai de mudança. É verdade. Ô Mário, nós estamos mediante uma situação aqui muito interessante e muito bonita, né? O que é isso aqui? Isso aqui são fitas de LED, fitas e mangueira de LED. O que é a palavra LED? O que significa? LED são componentes, né? Da parte eletrônica, e LED significa diodo emissor de luz. Então são diodos que propagam iluminação. Ah, entendi. O diferencial do LED é que é uma luz fria. É uma luz fria, é uma luz extremamente, vamos dizer assim, que a economia de consumo dela é extremamente baixa. E a vida útil dela, dependendo do LED, da procedência do LED, ela chega a aproximadamente 100 mil horas. A maioria dos LEDs que a gente compra no mercado hoje é em torno entre 30 e 50 mil horas. Essas daqui já chega a 100 mil. Essas daqui, aproximadamente, a vida útil, em torno de 50 mil horas. Mário, vamos falar desse aqui do meio aqui. Esse aqui... Essa aqui é a mangueira de LED? É uma mangueira, ela é mais grossa. Exatamente. E se você observar, as mangueiras tradicionais que a gente vê no mercado por aí, elas são de formato circular, cilíndrica. Essa aqui é um modelo mais moderno, chato, LED também. E são cores fixas, né? Essa que nós estamos vendo aqui é na cor azul. Certo. Mas a gente vai receber agora, dentro em breve, nas cores branca, vermelha, verde e amarela. Subentendo eu que isso aqui é uso externo. Uso externo, você pode estar fazendo iluminação da sua festa natalina, lá do seu escritório, da sua casa, do seu comércio. Pode botar lá na varanda. Pode colocar na varanda, não tem problema. Lá na árvore, você vai fazer do jeito que você melhor convier, né? Essa aqui. Essa daqui já é uma fita de LED de uso interno, uso interno. Ela vem com uma fita adesiva para você fixar ela numa parede lisa. Uma fita autocolante, tá? Exatamente. Você vai grudar ela na sua parede. E as cores delas são cores fixas, né? Então essa daqui, por exemplo, é uma cor morna, uma cor suave. Certo. Mais ou menos em torno de 3 mil Kelvin, a temperatura de cor dela. Ok? É uma luz extremamente agradável. Não choca nos olhos. Exatamente. E tem outras cores também, como essa daqui. Então ela tem na cor branca, de 6.500 Kelvin aproximadamente. Essa, pelo fato de ser adesiva, ela é de uso interno. Uso interno. Você pode estar instalando ela, por exemplo, em sancas, né? Que antigamente o pessoal usava o quê? Lâmpadas fluorescentes tubulares. E hoje eles estão substituindo a lâmpada fluorescente por LED. Fita de LED. Fica muito mais bonito, né? O contraste. E na vitrina também, se ela quer expor algum... Algum produto. Joias, alguns produtos. Então isso aqui destaca bastante esses produtos. Até porque o índice de reprodução de cor dela chega praticamente 100%. Ô Mário, já essa aqui é uma fita também, é igual essa aqui. Exato. Só que ela é diferente. É, você tem a alternância de cores. Ah, eu posso trocar cores? Pode trocar cores. Essa aqui que nós estamos vendo, na cor vermelha, eu tenho um controle, que a gente chama controle RGB. Como é que é? Mostra o controle aí. Tá aqui o controle e você pode mudar nas cores vermelha. No caso aqui tá verde, né? Certo. Eu através de controle, com um simples toque, eu mudo ela pra cor vermelha. Na cor azul, por exemplo, com um simples toque. Na cor azul. Nossa, é muito bonito isso. E tem essa tecla aqui, que é a W, tá vendo? Certo. Que você pega, coloca todas as cores juntas, então ela dá uma tonalidade de branca. Olha aí. Ela fica branquinha. Ela fica branca. Isso aqui é todas as cores juntas. A gente já imaginou a sua... Não digo nem a árvore de Natal, mas o espelho da sua penteadeira. Exato. Um quadro da família adornado com uma fita dessa. Exatamente. Que destaque que vai dar. Que coisa linda que vai dar. E tem muita gente que coloca isso aqui, inclusive, em automóveis, né? Embora seja de uso interno. Certo. Mas coloca em automóveis. Em automóveis também dá pra usar isso aqui. Caminhoneiro usa muito fita de LED pra destacar o caminhão durante a noite. Então fica uma coisa muito legal, maravilhosa. Ô Mário, tudo isso vocês têm grande quantidade aqui na Eletrotel, né? Temos. E estamos chegando mais pra época de Natal agora, né? É, recebemos alguns produtos novos, a gente deve falar isso na semana que vem. Semana que vem? Exatamente. Chegou algumas coisas de Natalina aí, uma coisa muito bonita, muito legal. Tudo com LED. Vou brincar aqui um pouquinho aqui, olha aqui, vermelho. Verde. Azul. Azul. Rapaz, é muito legal. Achei muito legal isso aqui. Além da economia, né? É. Cinco metros de fita equivale a uma potência de aproximadamente 30 watts. 30 watts. 30 watts. E te dá uma iluminação equivalente a uma lâmpada incandescente de aproximadamente 150 watts. Então você vê que você tem uma economia muito legal, uma economia bastante razoável. E outra, em relação a uma lâmpada incandescente, né? Que tem mil horas, essa aqui, 30, de 30 a 50 mil horas de vida útil. O efeito decorativo disso é algo sensacional. Espetacular. Beleza? Marião, prazer em vir. Ah, peraí, telefone. Telefone 3211-3300. 3211-3300. Fica aqui na Nações Unidas, subesquina com a Almirante Barroso. Vou mandar um abraço para a rapaziada aqui. Aí nós temos ali o Jurandir. Um abraço para o Jurandir. Adriano. Adriano. O Geovan, que fica lá no final. Geovan. Ali nós temos o Christian Alves. Christian Alves. Alcione. Dona Cida, Alcione. Dona Cida, seu Cosme. Beijo, Letícia. Gente, esse foi o Casa e Tecnologia diretamente aqui da Eletrotel. Grande abraço. Fui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma. Legenda por Sônia Ruberti